O que é a Bíblia de Estudo? Considerada por muitos uma Bíblia profética. Ela traz uma visão dispensacionalista pré-tribulacionista. Vamos começar conhecendo o acabamento. Aqui é um material cor-vertex, que é chamado. É uma imitação grossa de couro, mas se percebe que não é couro. E é bem acabado, até gostoso de pegar, mas a gente percebe que não é couro. Ele é bom porque ele é bem durável. É uma editora chamada Holy Bible. Traz a versão do texto bíblico Almeida corrigida e fiel com concordância. Aqui é um papel mais grosso, tipo cartolina. Aqui é a dedicatória. É um papel estilo fotografia. Um papel estilo daqueles manuais bíblicos. São um papel mais grosso, bonito aqui. Parque de casamento, nascimento, acontecimentos importantes. Esse papel aqui também é uma primeira capa, vamos dizer assim. E aqui é a segunda folha de casamento. Aí já começa com este papel, que eu vou ter que fazer uma crítica. Minha crítica a esse papel é que é um papel muito transparente e é quase de jornal. Aqui as informações da bíblia. Aqui você vê que a editora é a Holy Bible. Com os direitos da Oxford. O texto bíblico Almeida corrigida e fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Mapas da Broadman Roman. E aqui explicando. Comentários bíblicos são de responsabilidade da Holy Bible. Com autorização da Oxford University Press. Aqui no índice geral a gente vê algo um pouco diferente. A apresentação. Aqui por exemplo, no Antigo Testamento não vem o nome dos livros como a gente conhece. Vem introdução ao Pentateuco, introdução aos livros históricos, introdução aos livros poéticos e sapiençais, introdução aos livros proféticos de Malaquias a Mateus. Aí aqui no Novo Testamento, introdução aos 4 Evangelhos, introdução às epístolas de Paulo, introdução às epístolas gerais. Aí aqui vem outras coisas, no caso tabela de pesos e medidas, índice de referências temáticas em cadeia, índice de notas de rodapé, concordância bíblica abreviada. Aqui já vem a introdução, história da Bíblia de estudo Schofield. Olha o tamanho da letra, você pode perceber que é uma letra de média para pequena, mas eu vou mostrar como é que fica com o texto bíblico e os estudos. Como usar esta Bíblia de estudo, o plano geral da Bíblia, aqui já vem outras informações sobre os textos bíblicos, como estão divididos. Aqui está, utilizando o material de estudo, utilizando o material de estudo, aqui outras formas como é apresentado os estudos e suas divisões. Aqui, outras divisões, abreviaturas utilizadas. Aqui tem uma página de exemplo, como é a apresentação da Bíblia de estudo Schofield. E aqui do lado tem a explicação da página de exemplo, apresentando numerações onde estão cada item relacionado. E aqui você pode ver e identificar o que cada item pode explicar dentro do texto. Aqui, livros da Bíblia em ordem bíblica, como a gente já está acostumado, no início das Bíblias, os seus índices e sumários. Livro da Bíblia em ordem alfabética, para quem quiser procurar por ordem alfabética. Aqui vem o Antigo Testamento, aqui uma pequena introdução ao Pentateuco, a Higienes. Aqui já começa como é a Bíblia de Schofield. Aqui são os estudos, ele não é dividido em coluna, como a gente está acostumado. Na maioria das outras Bíblias, ele é dividido em coluna, junto com o texto bíblico. O que eu gosto muito em Bíblias de estudo é quando eles fazem isso daqui. Eles colocam as referências na coluna do meio ou em colunas aqui do lado. Por quê? Facilita para você achar mais rápido a referência quando está em colunas do que quando vem aqui, na parte de baixo. Fica mais difícil, você tem mais trabalho de procurar. Na parte do meio, não. Você já relaciona, tipo, no princípio, criou 4C. Aí você já vem aqui, divindades, nomes e aqui as outras referências. Facilita para você achar, tá? Isso é muito bom na Bíblia de Schofield. Aí aqui em cima já tem uma pequena introdução também ao livro, o início do livro de Gênesis. Como eles mostraram, autor, tema, escrito. Isso aqui é o tempo, tá? O tempo. Aqui a continuação do livro de Gênesis. Bastante estudo, principalmente no início do livro de Gênesis. O estudo, a letra do estudo é maior do que a maioria das outras Bíblias de estudo, tá? Mas não quer dizer que tenha pouco estudo. Dê o teu nome. Doutor Moisés, tema, repetição da lei. E aqui o tempo e o texto bíblico de Deuteronômio. As referências, mantém o padrão o tempo todo. E o estudo. Aqui o livro de Daniel. Tá? Aqui a introdução. Como eu disse, vocês podem perceber quando a gente aproxima aqui, a transparência da folha. Isso é um pouco desconfortável, tá? Só uma crítica é para a Sociedade Trinitariana e também essa editora Holy Bible. Ou outra editora que pegue outras Bíblias aí. Possam fazer uma folha com um pouco mais de qualidade para que não tenha tanta transparência. Porque de uma forma ou de outra isso causa um incômodo para a leitura, tá? Só uma crítica. Mas isso não tira de nenhuma forma a qualidade da Bíblia Schofield. Estamos aqui no final do livro de Malaquias. E eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui. Bem no final, a gente vira, tem aqui, ó. De Malaquias a Mateus. Fazer uma introdução a uma parte da história que fica entre o final do Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aqui o Novo Testamento. Os quatro evangelhos. Isso aqui é uma introdução, tá? Aos evangelhos. Aí começa, Mateus. Aqui ele já mudou. Aqui ele apresenta a concordância nas colunas do lado, tá? Mas também é bom dessa forma. Estando no meio, facilita para você. E aqui o estudo. Continuação do livro de Mateus. Aqui o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Autor Lucas. Tem uma obra missionária no primeiro século. E o tempo. Lembrando que o tempo é aproximadamente, tá? Nada absoluto. Mas tudo com registros arqueológicos. Para você ver, mais ou menos, ter uma ideia de como fica a estrutura dela para a sua leitura. Fim do livro de Atos. Começam as epístolas de Paulo. Romanos. Aqui no livro de Hebreus, engraçado que eles colocaram como Paulo. Mas em muitos comentários e introduções, o autor é desconhecido, tá? Mas aqui eles colocaram como Paulo. A opinião deles, né? Fim do livro de Hebreus. Começam as epístolas gerais. E aqui, o livro de Tiago. Esse é o livro de Tiago, tá? Livro de Apocalipse. Final do livro de Apocalipse. Materiais adicionais e índices. Tabelas de pesos e medidas. Índices das referências temáticas em cadeia. Índice de notas de rodapé. Para você procurar de uma forma mais rápida. É aqui. Glossário. Minha concordância. E aqui a gente já começa os mapas. Primeiro mapa, viagens de Abraão. Do mapa, a rota do Êxodo. Terceiro mapa, a divisão da terra entre as tribos de Israel. Quarto mapa, os reinos de Israel e de Judá. Quinto mapa, Palestina no tempo de Jesus. Sexto mapa, o ministério de Jesus além da Galiléia. No mapa, Semana da Paixão em Jerusalém. Tava o mapa, viagens missionárias de Paulo. Bem, aqui termina a Bíblia Schofield. Uma excelente Bíblia para você ler, meditar e fazer estudos, principalmente na área escatológica. Se você é assembleiano, com certeza você é adepto da linha dispensacionalista e pré-tribulacionista. Então, os estudos aqui são todos voltados para essa linha. Mas, isso não impede ninguém de estudar o dispensacionalismo e o pré-tribulacionismo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo no nosso canal. Compartilhe nossos vídeos, tem sempre alguém precisando conhecer os materiais que são aqui divulgados. Deixe seu comentário, seu comentário é sempre muito importante para a gente. E desde já, fique com Deus! E até a próxima!